Olhas para mim, desde onde sinto cá Mas dá-me um sorriso, o que tens de celular Se eu voltasse atrás no tempo, tentavas mudar E íamos para outro lugar Sei que não sou fácil, não importa Mas mesmo assim, não sabes dar a volta Tínhamos tudo para dar, mas olho para nós e vejo que é tarde Tínhamos tudo para dar, o que faltou, para ser de verdade E agora, estou perdido por foste embora Fiquei sem chão e vou dar as horas Para saber se também estás assim Oh, tínhamos tudo para dar, tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar E agora, o que queres não sei Ficou a hora e sem saber bem Se eu voltasse atrás no tempo, tentavas mudar E levar-te para outro lugar Sei que não é fácil, não importa Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta Tínhamos tudo para dar, mas olho para nós e vejo que é tarde Tínhamos tudo para dar, o que é que faltou, para ser de verdade E agora, estou perdido por foste embora Fiquei sem chão e vou contar as horas E agora, estou perdido por foste embora Se também estás assim A CIDADE NO BRASIL